E aí, hoje eu vou mostrar pra vocês o lugar pra fazer bestiário de umas criaturas que tem em Goroma Então aqui no barco de Liberty Bay nós vamos falar Hi, Goroma e Yes Aqui então a gente já tá em Goroma, mas vamos ter que atravessar essa parte que fica os trolls aqui E vamos pra parte aqui do buraco Vamos descer esse buraco E vamos subir esse outro aqui Aqui então já é a Hunt, você vai conseguir eliminar esse esqueletinho, cobra, esse fantasma aí também São algumas criaturas aí pra você fazer bestiário principalmente Eu ia falar aqui em dias de rapid respawn, mas como dá pra você dar uma volta grande aqui Provavelmente dá pra você fazer esse bestiário aqui desses bichos Os que tem mais pelo menos aqui, que nem esse esqueletão Dá pra você fazer aí em dias normais Porque é uma volta grande que você faz aqui Aqui também tem um buraco que tem cutis E no final tem demon, se você quiser pegar ali também Lá tem escorpião, esqueleto, cobra, esqueletinho fraquinho Várias criaturas e no meio ali é o vulcão Pelo jeito aqui é principalmente escorpião e pirata esqueleto Esses dois bichos aí, o que tem mais aqui Pra você fazer esse bestiário Tem o caranguejão aí também que dropa item pra imbuimente Então dá pra você fazer até uma graninha enquanto você faz aí esse bestiário Dá uma volta bem grandinha Olha aí E perto aqui tem outras hunts também Se você quebrar a hunt aí em dias normais Você pode ir nas hunts que tem perto Você só vai quebrar essa hunt se o seu personagem for bem rápido Então se você for nível mais baixo é impossível aí você quebrar a hunt Então é isso aí, essa aí foi a dica de hoje Se eu te ajudei, deixa o like, se inscreve Até mais